Busque avaliações ou reclamações da empresa em sites como Glassdoor. O Glassdoor é uma excelente ferramenta para que você consiga avaliar informações sobre empresas. Tá bom? Muito importante isso. Quarto ponto. Verifique o domínio do e-mail. E empresas reais usam domínio profissionais. Se você receber uma oportunidade de emprego com o arroba Gmail ou Hotmail, já é furada. Logo aí você já vê que é furada. Só que os skamers estão ficando tão profissionais, mas tão profissionais, que eles estão fazendo um e-mail parecido. E se você, vamos assim dizer, der mole, você cai no golpe. Empresas que tem nome que você pode usar com K ou com Q. A empresa bota um S a mais no domínio. Você tem que prestar muita atenção nesses detalhes. 2. Avalie a comunicação. Se você identificar erros de autografia e mensagens genéricas, já são sinal de alerta. 2. Empresas legítimas raramente pedem pagamentos antecipados para processos seletivos. Pediu dinheiro, você já está dentro de um golpe. 3. Na avaliação de comunicação, erros autográficos e empresas legítimas raramente, raramente, vão pedir raramente, na verdade, é quase nunca, pedem dinheiro antecipado para processos seletivos. Ponto número 3. Procure referências. 4. Cheque no site oficial da empresa se a vaga está listada. Sub ponto, vamos dizer, 2. Entre em contato diretamente com a empresa para confirmar a abertura da vaga. Isso, pessoal, eu estou dizendo para vocês, caso eles utilizem nomes reais das empresas, tá bom? Ponto número 4. Examine os requisitos da vaga. Vagas reais geralmente possuem detalhes claros, como qualificações exigidas e responsabilidade. 2. Desconfie de vagas com salários muito acima do mercado ou que prometem empregos garantidos sem esforço.